e galera mais um vídeo aqui no canal Gabriel Rodrigues e hoje estamos aqui com um novo carrinho né que eu acabei de abrir que é mais um vídeo abrindo um carrinho que no caso esse aqui é o Kiki Kart sim é isso eu acabei de abrir ele né e como vocês podem ver eles são igualzinhos aqui ó tem o mesmo número aqui